Eu acho que estamos a falar de dois mercados com características diferentes, que em alguns casos tendem a convergir por diferentes aspectos, nomeadamente pelos produtos que são capazes de disponibilizar. Se formos ver o consumo de televisão, pelo menos nos últimos dados que eu vi em termos internacionais, temos um consumo de televisão a decrescer. Curiosamente, em termos internacionais, temos um consumo também de programas em diferido, portanto, de programas pré-gravados, também em decrescimento. E depois temos cada vez mais o streaming a crescer e de uma forma acentuada. Isto passa, por um lado, pela revolução que aconteceu na própria internet e o aumento da largura de banda, que de outra forma não permitiria este tipo de modelo. Mas este tipo de modelo também tem alguma limitação tecnológica, por um lado, em termos daquilo que é a neutralidade da rede, que é que tem, digamos assim, prioridade em termos de passagem nessa mesma rede. E, por outro lado, numa outra paradigma complementar, que é o paradigma do mobile, porque o consumo se tenderá a ser cada vez mais feito no mobile. E, obviamente, no mobile ainda não temos a disponibilidade de rede e capacidade de utilização da rede que temos atualmente. Isso irá acontecer depois com o 5G, certamente, e com a transição que há da utilização das frequências em sistema artesiano. E daí também a revolução que está a haver a esse nível, nomeadamente, em termos da própria televisão. Nós já conhecemos, por exemplo, uma revolução que foi a passagem para a TDT, mas haverá depois uma outra TDT, que vai utilizar outras frequências, que terá outro tipo de características e que vai obrigar, inclusive, a boxes diferentes, etc. Mas isso é outra questão complementar. Mas, voltando ao problema base, o que nós temos hoje em termos? Televisão. Vamos ver. Os próprios operadores de televisão por subscrição tradicionais já estão eles próprios a introduzir OTTs. E o modelo de OTTs que nós estamos a conhecer baseia-se em vários fatores. Por um lado, mudança de hábitos de consumo. E, como eu estava a dizer à pecado, em termos de análise, a televisão já está, em geral, pouco abaixo dos 50% do consumo de vídeo. Também se verifica que, na faixa, por exemplo, a partir dos 45, 49, a televisão continua a ser dominante. Na faixa entre os 16 e os 24, já se verifica exatamente o contrário. Já está abaixo dos 25% do consumo de televisão. Portanto, também há diferenças substanciais em termos de faixas etárias, embora depois a média possa esconder um pouco essa lógica. Mas, sobretudo, primeiro, só um facto curioso. É curioso que, em Portugal, nós tendemos muito para a telenovela em termos de produto de ficção. Isso teve a ver com uma lógica que é mais latino-americana do que normalmente europeia, mas que permitiu desenvolver uma indústria em Portugal, porque, de facto, a telenovela é um produto televisivo, pode ser interessante, e tem custos de produção substancialmente mais baixos do que as séries. E tem uma lógica de fidelização também substancialmente mais alta. O que é curioso é que, quando eu passo para os serviços não lineares, e nomeadamente para as OTTs, eu verifico que a telenovela é um produto completamente inadequado. E, portanto, o que predomina é, fundamentalmente, os filmes e as séries. E, curiosamente, essa revolução também proporcionou outra coisa, que foi um incremento e uma importância das séries, que estavam, em alguns casos, em decadência, ou que não tinham a mesma relevância. Não deixa de ser curioso que hoje, em algumas OTTs, nomeadamente a Netflix, se consome ficção e séries numa lógica um pouco parecida com aquilo que é o consumo de telenovelas. Ou seja, tudo seguido, ou numa lógica, até se aproxima, em muitos casos, os filmes. Portanto, no fundo, quando estou a ver 10 episódios seguidos numa série, estou a ver um filme. Ou numa lógica de ver um filme, só que dividido por capítulos. Mas, independentemente dessa forma ou dessa mudança de hábitos de consumo, há um outro fator descriptivo importante aí, que é, vamos lá ver, o sistema televisivo funcionava, fundamentalmente, com oligopólicos. Ou seja, se fomos em televisão normal, artesiana, era RTP, a SIC e a TVI, por exemplo, no caso português, e noutros países podiam não ser 3, podiam ser 4 ou 5, mas era um número relativamente pequeno que controlava o mercado. Depois passámos para a difusão de múltiplos canais, e a difusão por satélite, ou por IPTV, ou por cabo. E essa lógica dos homopólicos mantém-se. Portanto, se olharmos para o caso português, temos 3 ou 4 grandes empresas. Temos a NOS, temos a Altice, a Novo, e neste caso a Vodafone, que ganham uma relevância significativa. Mas são sempre 3 ou 4. Portanto, eles controlam o mercado. Ora, durante muito tempo, esta lógica era uma lógica relativamente fechada, e fechada, inclusive, por países. Funcionava com oligopólicos e fechada por países. O que a Netflix vem introduzir foi uma revolução, mas essa revolução só foi possível exatamente por causa também da revolução anterior tecnológica. Ou seja, se não houvesse internet, internet de banda larga, isto não era possível. E foi à procura de um segmento de consumo e introduziu um outro fator que, infelizmente, até agora, a maioria dos operadores de televisão por subscrição não conseguiram introduzir, que foi a possibilidade das pessoas consumirem de uma forma diferente. Porque, no fundo, o que aconteceu na maioria dos operadores de cabo e de satélite, etc., foi expandir o modelo anterior. Portanto, havia 2 ou 4 ou 5 ou 10 canais, passamos para mais. Havia poucos canais temáticos, aumentamos o número de canais temáticos, mas foi estender o mesmo modelo. Depois, a certa altura, estenderam também para um modelo parecido com aquilo que acontece na sala de cinema, e, portanto, foram para os videoclubes e a possibilidade de vender os filmes em direto, etc. Mas era uma extensão do modelo tradicional. Mas o consumo, ou depois passaram para o consumo também indiferido, que permitiu outro tipo de hipóteses, mas o consumo era um consumo fundamentalmente parecido com o anterior, mas tendido em termos de modelo. O que a Netflix e outros operadores da ATT vieram permitir foi outra lógica diferente. Foi um consumo disruptivo, um consumo organizado por temáticas, um consumo que utiliza a inteligência artificial para descobrir o que é que as pessoas querem, como é que querem e o que é que querem ver, e, sobretudo, também uma nova lógica que foi a introdução de conteúdos exclusivos, que foi muito relevante em termos da estratégia do grupo. Ora bem, de certa forma, alguns dos operadores tradicionais estão a responder a isso, criando as suas próprias OTTs, inclusive até os próprios serviços públicos, etc. E, portanto, está a haver uma resposta a esse nível. O salto que está para ser dado, e deve ter visto o anúncio recente do Sofia do Grupo Altice, e será uma tendência, provavelmente, relativamente forte, porque há duas coisas que não se percebiam até agora nos operadores de telecomunicações, televisão por subscrição tradicionais, e quais eram essas duas coisas. Primeiro, eles não precisam de ver quais são as audiências, eles sabem, ou através das boxes, o que é que a pessoa está a concebir, como, quando, etc. E esse potencial de informação, e esse big data, se quiser, que eles têm, não estava a ser utilizado. Isso é muito mais eficaz do que as audiências medidas tradicionalmente pela GFK. Não usam, não usavam. Segundo, perceberam, e esse caso do Sofia é um caso evidente, perceberam que as pessoas hoje podem, em muitos casos, organizar-se mais por lógica de conteúdos do que uma lógica de canais. E, portanto, no fundo, o que eu estou a tentar é transpor o modelo que já existe nas OTTs e que já existe frequentemente na internet para um modelo também televisivo. Isso, digamos que há uma capacidade de resposta em relação à mudança de paradigma que está a existir. O que não deixa de revelar um aspecto importante, é que as evoluções e as mudanças tecnológicas são sempre muito relevantes e são muito significativas. Mas elas só têm impacto específico quando se interrelacionam com o mercado e com a economia. E quando, nomeadamente, é possível depois transpor isso para um modelo económico. Porque nós vemos muitas evoluções tecnológicas que nunca tiveram um modelo económico e que, embora fossem muito interessantes, não tiveram depois um impacto significativo. Ora bem, o que está a acontecer atualmente é que essas reduções, nomeadamente a internet de banda larga, permitiram o aparecimento de novas formas e novos modelos de negócio, puseram em causa o anterior. E o que é que normalmente acontece aí? Os players do modelo anterior ou reagem ou desaparecem, ou pelo menos vão perdendo posição. Não deixa de ser interessante isso, só para terminar esta questão, quando nós comparamos aquilo que está a ser a resposta dos operadores de televisão por subscrição e dos operadores de telecomunicações em relação às OTTs, e não é só os operadores de televisão por subscrição, são também alguns operadores de telecomunicações que não têm especificamente televisão por subscrição, não em Portugal, mas noutros países. Nós verificamos que eles estão a conseguir responder. E estão a criar modelos de negócio alternativos, estão a criar produtos similares àqueles que os outros produziam, ou seja, uma resposta normal. O que é triste e profundamente frustrante, se quiser, é que no caso da comunicação social tradicional, nomeadamente na imprensa, essa revolução não foi dada. Ou seja, os players e os principais players de negócio dos meios de comunicação social tradicionais, particularmente no caso dos jornais, acharam que o solto para a internet era suficiente e para o jornalismo digital, não perceberam que, em alguns casos, não tinham escala e que tinham que se unir em vários aspectos a outros players do mesmo mercado, não perceberam a revolução, acharam que resolviam o problema reivindicando uma parte dos direitos, em alguns casos, não percebendo que já estavam fora da cadeia de valor ou que o seu contributo para a cadeia de valor, até em alguns casos, já era relativamente secundário, não era o fundamental da nova cadeia, nomeadamente de empresas como a Google ou Aparecidas, e não se adaptaram à mudança. Nem fizeram, em alguns casos, alianças com os players naquelas áreas, nem aceitaram ser integrados nesses mesmos players, porque uma estratégia possível é, quando eu não consigo responder, ou seja, responderam um pouco como as mercearias no caso dos IPA mercados em Portugal. Portanto, não perceberam a revolução, não mudaram, e, em alguns casos, no fundo, o que eles pedem é, mas o mundo antigo era muito melhor que o novo. Ora, isso não resulta normalmente em termos da lógica de negócio. E, portanto, uma parte dos problemas que existem em alguns desses players tradicionais, inclusive, em alguns casos, no próprio setor televisivo, mas não só, foi que não houve um ajustamento à mudança tecnológica. E os players que não se ajustavam nessa tecnologia tendem a desaparecer. E a nostalgia em relação àquilo que era a comunicação social tradicional pode ser muito interessante, mas, epá, eu continuo a medir a força dos automóveis em cavalos, mas já não ando a cavalo, ou, pelo menos, não ando a cavalo para nos deslocar de casa para o emprego, não é? Pronto. E esta mudança de paradigma não foi percebida. E, em alguns casos, ainda temos um outro problema que é hoje não entenderam a perda de relevância. e, em alguns casos, amém, amém, amém. Obrigado.